Oi, bozada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Se não tiver, há de ficar, fubá! Porque hoje nós vamos testar uma receita de um bolo de 5 copos. Parece nome de bar, né? Bar 5 copos. No quinto copo, sua mulher tá com a mão na cintura no bar te esperando. Principalmente se for mulher com tatuagem da coxa. Que pra mim, mulher que tem tatuagem da coxa é a mais barraqueira que tem. Mas voltando aqui, fubá! Hoje, a mulher falou assim que é um bolo que com 5 copos de as coisas, você faz um bolo delicioso, fubá! Sabe aquele bolo simples, gostoso, maciozinho, pra você comer no café da tarde, com golinho de café? Diz que é desse. Na hora que eu vi a receita, eu falei, mas será? Meu Deus do céu! Vou testar, né, fubá? Como quem não quer nada. Tomara que fique gostoso. Porque pelo que eu vi no da mulher, minhas ombrigas ficam assim. E as suas ombrigas, há de ficar também, fubá! Então vá anotando a receita, boba! Anote, anote! Tem gente que fala assim, ai, fubá, deixa a receita no comentário. Anote! Você tem mão, você tem unha, tem caneta, tem papel, anote! Se der certo aqui em casa, há de dar certo na casa de vocês também. Se não der, tem a pisca. Antes de começar a fazer, fubá, se inscreva no canal. Eu vou ficar louco de feliz se inscrever, de verdade mesmo. Não assiste vídeo clandestino? Quem tá assistindo esse vídeo e não tá inscrito, não vale uma paçoca na chuva. Então se inscreva, fubá! Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo de receita, que ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer esse bolo delicioso. Primeiro de tudo, fubá, você vai pegar o seu liquidificador. Isso aqui eu fui lá pegar na casa da mãe. Vocês sabem que o meu quebrou e eu criei vergonha na cara ainda de comprar outro. Mas eu vou comprar, fubá. Eu já tô escolhendo, eu vou comprar. Mas por enquanto eu peguei na casa da mãe, que vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Nós vamos precisar de quatro ovos. Vou pegar aqui, ó. Olha, por sorte tem quatro ovos certinho aqui. Se você tiver uma família muito morta e fome, pode ser quatro ovos de avestruz. Mas eu tô usando ovo de galinha mesmo. Ó, quebrar com a mão só, fubá. Tcharam! A mulher disse que esse bolo fica louco de maciozinho. E cheiroso, ela disse. Dois ovos. Ai, meu Deus, caiu uma casca lá dentro. Puxa, ai. Três ovos. Ai, vai acabar com o meu ovo. O caminhão das galinhas que passa botando tem que passar urgente. Antigamente passava o jornaleiro jogando jornal, né? Agora passa as galinhas lá, a ponta croaca pra sua casa, vai pop. Você só faz rica a cesta, ó, pra pegar o ovo. Ai, criança, pra gente fosse assim, cai na cara da dona de casa que não paga o caminhão do ovo. Quatro ovos. O caminhão fala assim, aponte bem na boca dela pra ela prender. Bota o ovo só, que é pra ela criar vergonha na cara. Aquela veaca. Agora, fubá, vai começar a medição de as coisas. Nós vamos medir tudo no copo de requeijão. Você compra lá um copo de requeijão, tem certeza que você tem no seu armário, né? Se o pobre não tiver um copo desse aqui dentro do armário, ele não tá sendo pobre direito. Tem que forçar pro Mobral. Primeiro eu vou colocar um copo de açúcar. Então mede bem certinho aqui. Tome cuidado pra ver se não tem formiga, fubá. Senão a hora que você põe aqui no liquidificador, vai ser só berro. As formigas pensam que tá no parque de diversão, naquele brinquedo do samba. Elas começam a gritar e falam, meu Deus, eu não paguei o ingresso ainda. Para esse brinquedo urgente. Põe o açúcar aqui. Vou aproveitar já encher meu potinho de açúcar aqui também, que é o que eu uso no dia a dia, né? Guardo o açúcar aqui no pote de maionese, que pobre se vira. Nós vamos colocar, fubá, um copo de leite. Isso aqui também eu fui pegar na casa da mãe. É o leite que a mãe dá pra Pantera de ação. Eu falei, ai, já tô lá pegando. Nossa, eu falei pra mãe que eu queria um copo cheio, a mãe deu fartando um dedo. Meu Deus. Já eu pensei assim, se já tá lá pegando o liquidificador, não custa pegar o leite também, né? Depois eu pego um pedaço de bolo, levo pra mãe. Quer dizer, eu levo o bolo quase inteiro pra mãe. Isso aqui é um leite de vacas raríssimas, querida. A Pantera só tá bebendo leite de primeira agora. São vacas que viajam pra Europa no inverno, que é pra poder pegar uma marca de biquíni europeia. Se pegar uma bicheira na praia também, é uma bicheira europeia. Põe o leite aqui também, Fubá, que há de dar certo. Agora essa parte me assustou. A mulher falou que é pra colocar um copo de óleo, Fubá. Um copo. Olha o que eu brinquei. Me assustou porque primeiro, olha o preço que tá o óleo, né? Segundo, vai escorregar toda a tripa da gente. Você beber um copo de óleo, pra você tossir, cair tudo sua barrigada no chão. E como o óleo tá muito caro, nós vamos ficar praticamente a marca desse óleo aqui, né, querida? Lisa. Não vai sobrar nada. Mas ela falou que é um copo, então nós temos que fazer a receita certinho, porque os seis são muito mudadeiras de receita demais. Eu venho aqui, eu falo a receita, eu peço, eu cramo. A hora que eu tô vendo, os seis tão mudando a receita. Vocês não tem jeito mais. Eu não sei o que eu faço pra vocês. Um copo, Fubá. Coloquei o mesmo tanto do leite, pra não dizer, Senhor Jesus Cristo, olha, acabou com o meu óleo da minha casa. Vou colocar o copo de óleo aqui também. A tripa vai virar um tobogã, né? É bom que você tiver verme, cai tudo, querido. O verme tá ali bem grudadinho nas suas tripas, só esperando vir a comida. Olha que veio o óleo, escorrega tudo. Só aquela vermelha saindo assim, ó. Vou nem falar pra onde vai sair esse verme, porque isso aqui é um canal de família, querido. É sim. É um canal louco de família, mas vai sair 17 casar de verme. Vocês vão ver só. Sai tudo entrançado, mesmo com aquelas tranças de cebola. Ai, queridos meus pais, cheguei a tossir. E agora, Fubá, é pra pôr o bonezinho aqui do liquidificador, e nós vamos bater, até ficar tudo bem batido. Trazer extensão aqui, porque o rabinho desse liquidificador é curto. Agora vai, Fubá. Põe seu liquidificador no talo, e faça bater. Pronto, bati aqui por uns 3 minutos, Fubá. Pensa que acabou? Mas nunca nesse Brasil. Agora, nós vamos colocar aqui, um copo de farinha de trigo. Tô me sentindo na cozinha maravilhosa da Ofélia. Se vocês lembram da cozinha maravilhosa, um beijo fazilo que vocês vivem. E vamos colocar aqui também. A mulher falou, se você quiser, você pode peneirar. E eu pensei assim, ai, eu não vou colocar mais um negócio pra lavar, não. Lavar peneira, ai, tristeza. Hoje eu não tô com tempo, nem com saúde, nem com paciência pra estar lavando o monstro, querido. Esse copo aqui, assim que eu terminar a receita, eu vou pinchar lá no mato. Não, mentira, esse aqui é da mãe. Se fosse o meu, quem sabe? E nós vamos colocar um copo de fubá. Também, esse fubá, fubá. Sabe esses fubá de mercado? Põe aqui, fubá. O dia que eu fui conhecer a Nanny People, ia falar pra si, isso aqui é um fubá. Ela olhou pra mim, nossa, mas esse fubá é mimoso, né? Falei, meu Deus. Ai, tomara que fique gostoso, né? Eu gosto daqueles bolos, assim, desmanchaninho na boca. Tem mais gente que não tem o dente muito bom, já é melhor que desmanche, né? Tome cuidado, vê se não tem caruncho aqui, fubá. Porque se não é perigoso, a formiga do açúcar brigar com o caruncho do fubá. Hora que tá virando tudo aqui no samba, tá virando a formigoiana, a formigoiana, e o caruncho chegando, a formiga, o que você tá manjando? Tudo assim, ó, tudo no samba, assim. O caruncho fala, ah, colocaram aqui sendo humana, quebrada. Ai, a hora que fala isso, a formiga já pula no caruncho, já vai rodando, eles vão gritando, e vai dançando. A formiga gruda o caruncho pela pestana do zóio. O caruncho grita, já gruda a formiga pelo pé da unha. Um vai puxando o outro, já pula três formigas voadoras. A mãe dos carunchos, que tá olhando lá fora do brinquedo, fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? Para esse brinquedo, pelo amor de Deus! É só berra de caruncho, a formiga dá uma égua voadora, o caruncho pega, vira pra trás, gruda pelo pescoço o caruncho, faz assim. A formiga fica roxa, vai grudar o caruncho pelo cabelo e puxa. Gente, vai virar uma bacharina no brinquedo. Não deixa acontecer. Ó, colocar aqui. Mais essa, esse copo de fubá. Vamos fechar de novo, fubá. Aqui vamos deixar bater também, por uns três minutinhos, como quem não quer nada, fubá. E bata. Pronto, bateu aqui, fubá. Nossa, chegou a feter queimado, olha, que fica a dor da mancha, chegou a pedir arrego. Mas acho que tá bem batido. Agora, fubá, não acabou não. A mulher falou que é pra colocar uma pitada de sal, que eu não entendi porquê, mas vamos pôr, né? Ai, meu Deus, vai sargar tudo o meu bolo. Ai, contei até uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Quando eu era pequeno, uma vez, fubá, a vizinha da frente de casa era bem pobrezinha de tudo, às vezes não tinha nem o que comer. E ela ganhou uma abóbora. E daí ela inventou de fazer um doce de abóbora, né? Tava lá apurando o doce, apurando o doce. Eu com meu amigo, nós era criança, e fomos lá e taquemos sal no doce da mulher. Mas sarguemos tudo aquele doce. Fubá do céu, a hora que essa mulher foi comer, tava um assar moro doce da mulher. Eu achei que tinha acabado por isso, né? Já tinha feito a peraltice. Diz que quando chega a tarde, a mãe veio com um copo de doce desse tamanho, fubá. Maior que desse daqui. A mãe falou assim, eu trouxe um doce pra você comer. Eu olhei assim, eu meio que reconheci aquele doce. Falei, mãe, eu não gosto muito desse doce. A mãe falou, você gosta, você vai comer esse doce. Mãe, eu não quero doce, você vai comer esse doce sim. Porque se você não comer esse doce, eu vou colocar ele dentro da sua boca e socar com um pau pra você embolir, pra você aprender a colocar sal no doce dos outros sem vergonha, palhaço. Ai, fubá do céu, nunca a mãe terminou de falar e já puxou a cita. A mãe parecia o Beto Carreiro. Ai, bateu, 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 ai. Apanhei até pra cova do zóio. Nunca mais esqueça dessa surra que eu levei, fubá. Já são da mulher, teve que lavar o doce e pôr açúcar de novo. Mas esse dia eu apanhei, mas apanhei, apanhei, como se não houvesse amanhã. Esse dia eu acho que a mãe descontou toda a raiva que ela tinha das três encarnação da vida dela. Ó, vamos colocar agora duas colheres de pôr royal. Geralmente coloca uma, né, mas esse bolo amanhã falou que eu vou colocar duas. Pode ser pôr royal de qualquer marca, viu, só pra ajudar seu bolo crescer. E esse tem que crescer porque duas colheres e daí você mistura, mas não é pra bater mais, ela falou, é só pra misturar agora. Misturar bem misturadinho. Eu não entendi porque tá com sal aqui pro meio. Deve ser pra espantar uma olhada, né, da vizinha. Nesse caso, era pra ter jogado aqui sal grosso, uma pitada de sal grosso dentro do bolo, uma pitada de sal grosso na goela da vizinha. Pronto, mexeu aqui, fubá. Agora eu vou pegar uma assadeira e vou untar ela. Lembrando que o forno já tá esquentando ali, viu. A mulher disse que a hora que você estiver batendo as coisas no liquidificador já é pra esquentar no forno. Dá uma chasqueada de farinha. Meu Deus, caiu tudo a farinha ali. Ai, Senhor, não há de ser nada. Imagina essa farinha que eu vou devolver pro saco. Não tá barato, não. Tá perdendo farinha, assim. Vai falar que você nunca fez isso na sua casa. E agora eu vou colocar a massa aqui, fubá. Olha lá que é massa bonita, viçosa, vigorosa, Senhor Glorioso. Tomara que gostoso. Esse resto aqui que sobrou aqui, fubá, o liquidificador, se tiver alguma vizinha beirando a sua casa que nem mosquito, você dê o liquidificador pra ela lember. Fala assim, quer ajudar? Lembra esse liquidificador. Não, isso é mentira, credo. Imagina, uma vizinha bem venenosa vai pegar veneno no seu negócio, 40, 45. Você vai assuntando. Então vamos colocar aqui pra assar e eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Espere aí. E olha o nosso bolo que bonito, fubá do céu. Cresceu bastante mesmo. Só que ele queimou aqui pelas beiras. Eu acho que esse bolo ele é de assar no fogo médio. Mas vocês sabem que o meu forno não tem fogo médio, né? Ou é no talo ou é no fraco. Porque isso não apaga. Deixei lá 40 minutos o fubá assando. Vamos cortar um pedaço pra nós ver agora. Não queria que tenha essa queimada beira mas vai fazer o quê? Tirar só um pedacinho assim de nocente pra nós ver. Ai, que bolo bonito. Olha lá. Mas, gente. Olha isso daqui, Senhor Jesus. Bom, mal silvinho ele tá, fubá. Junte a ação do queimar aqui mas não vai ser nada. Vamos morder pra ele saber o sabor que tá. Se tá gostoso mesmo. Tá quentinho. Meu Deus do céu. Pera aí, fubá. Vai ser agora. Pensa que bolo gostoso, fubá. Mas bem maciozinho mesmo, olha. Uma delícia deliciosa. Isso que tá quente, tá pelando. Imagina o ar que esfriar que vai ficar mais gostoso ainda. Isso aqui não é um bolo, querida. Isso aqui é um delírio. Olha, pra quem gosta de bolo simples, fubá, é uma maravilha. Isso daqui com golinho de café, querida, vai que vai. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham pego um cargueiro de lombriga na barriga do seis. Ácido fogo médio, viu? Não faço que nem eu não queimar tudo na beira do bolo. Vai ficar uma delícia. Faça, poste foto e me embarque lá no Instagram, boba, que eu quero ver que eu quero dar coraçãozinho pra vocês. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos, vocês podem dar uma olhada como quem não quer nada. Fuce, fuce, fuce tudo, fubá. Traga mais gente aqui pro canal, ajuda o povo a se inscrever, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Pegue seu copo de requeijão e faça pular pra cima e fazer um bolo. Tchau, até o próximo vídeo.